E essa semana a gente teve o anúncio do The Gathering. Gostaram do anúncio do The Gathering? O que vocês acharam? Mas eu não lembro agora. Eu gostei, eu acho que Ana... Ah, é isso. Acho que vai ser bem legal. Eu bati nessa tecla aqui com o Vitor Floss. Eu gosto de novidade, coisa que nunca aconteceu. Trouxeram. Acertaram. Acertaram. Novidade por novidade, o Dobdox já fez Back to Back. Eu perguntei pra um rapaz lá que é meio da equipe dele. Ele falou que já, mas há muito tempo atrás... Mas existia um... Cat Dogs. É, Cat Dogs, exato. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas eu acho que com essa sonoridade atual, isso vai ser bem legal. Vai ser legal. O Cat Dealer já tá mudando um pouquinho o som. O Dobdox tem o Back agora. Eu acho que vai vir uma coisinha mais diferente. Tem... Como chama o japonêsinho lá? Alex Wan? Alex Wan, que eu acho legal também. Eu tô curiosa porque eu não tenho... Com tanta frequência, né? Não sei se veio já aqui pra quando veio pro Brasil. Brasil, eu acho que ele já veio uma vez pra São Paulo, mas Timor-Lady acho que é a primeira vez. Mas ele vai ter que... Eu quero ver... Ele tem que entender o mood do Brasil. Ele vai ter que chegar chegando, senão ele vai perder o time ali da parada. É, isso é verdade. Mas eu tô animada, porque eu gosto. E... Cara, é só de pensar que a Enya, ela entende o mood do Brasil, que ela vai chegar chegando com o Agents of Time. Vai ser lindo. E vou te falar que você perdeu um dos momentos mais fodas da história do Timor-Lady, que foi a Anny Kouch. Tô ligada, Anny. Absurda, assim. Puta. Putaria. O negócio foi absurdo. A gente fez entrevista com o Kouch e ele falou muito da Anny. No outro dia a gente fez entrevista com a Anny e ela falou do Kouch e eles são do tipo... Cara, um amor... Eu, assim, eu tenho amigos que não é do técnico, não, não, tipo assim... Sabe quem é a Anny, mas não escuta e eles falam assim... Caião, o que que foi isso? A Enya mudou muito. Isso significaram aquele dia. E a... E tava dizendo, cara, eu nunca fui de escutar muito a Ana no passado, assim. E aí agora eu sou... Ai, ela começa a música, eu sei qual é a música. Eu acho isso incrível. Eu gostei. E ela olha muito pra pista. Eu acho que quem foi nos últimos eventos que ela tocou aqui, ela olha muito pra pista. Pra ver como tá. E ela fala, puta, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Ela sai e fala... Ela entende aí. Ela sabe muito, tá doida. Ela literalmente... Ela falou, agora no Garden... Não, Crystal Garden, agora lá na Bélgica, cara, foi... Olha, isso que é muito bom. Incrível. É. O que que termina? Terminamente. Hardstyle. Hardstyle comercial, né? Não é uma hardstyle barulheira. Eu já vou botar lá no meu lado. Ah, eu também. Tem muitos fãs de hardstyle. Desculpa. Tá cara no pulão lá. Mas eu... É assim... Eu achei que ela era mais... DM... Então, ela hoje, se você procurar no site... Eu até procurei pra não falar besteira. Ela é uma artista da Insomniac Events, inclusive. E ela tá lá como hardstyle. Mas era um hardstyle comercial. Então, não é aqueles mais porradão. Temos o Ivy Zvi também, que é muito bom. Ivy Zvi é bom. Aí temos o Slow, temos bastante gente boa ali. Tem o Jorge. Jorge que abriu. Ah, cara. Eu acho que ali... Não sei... Pra quem nunca foi, tá pensando... Como que funciona o The Garden, né? Com calma, acredite. É tipo o primeiro dia de carnaval. Exatamente. As pessoas vão queimar a legada. Elas vão se olhar... É fato. E vão falar, tipo assim... Valeu a pena tá aqui. Uhul. Olha todo mundo que tá aqui. Aí começam a conhecer já os gringos que tão campados. E a galera se abraça, em bandeira. Todo mundo queimar a legada não pegando. E isso faz com que seja mágico, assim. E a vibe é muito boa. Tá todo mundo feliz. E tipo assim, caralho. Tamo no Timorland. Começou essa porra. Muito bom, velho. Muito bom, velho. É que parece que... Parece não, né? Você tem um dia mais de festa. Você tem um dia mais de festa. Então parece que você é muito privilegiado de ter um dia mais de festa. Aí é do tipo... Cara, já que só eu tenho essa possibilidade, Deixar pra aproveitar o máximo. Exato. E aí outro dia no sábado você já acorda... No sábado, não. Sexta, já acorda estragado. E aí você vê a galera chegando do Full Madness, a galera que tá vindo, você fala, Migo, tô em casa. Seja bem-vindo. Vem my guest. Já tá mais ali, né? Não parado. Já acordou ali, né? E tá seguindo o padrão da Bélgica, né? Tá agradando todo mundo. Tem a Frau House, tem Melódico, tem EDM, com MSB, tem Brasilidade, né? Com os dias brasileiros. Então, na Bélgica foi muito isso. Então... Eles mudaram, acho que depois da pandemia, eles começaram a trazer mais, colocar o Melódico e tal. Antes eu acho que era mais uma televisão e um... Eu vou parafrasear a mozão, Bru e Jorge. Com as mudanças de estrutura, que agora tá mais fácil pra ir, chegar e ir embora e tudo mais, o Dream View era muito requisitado por conta que era difícil ir embora. Então, o cara tá dentro do festival, tá muito mais prático e tudo mais. O que vocês fariam pra incentivar a galera, agora que tá esse problema resolvido, a falar assim, vamos acampar porque o negócio é legal. Pra mim é simples. Vive um dia lá. Vive um dia. Pra mim é só, eu vou te dar um dia. É isso. Você quer se sentir o dono da casa ou convidado? Você quer chegar e falar, tipo, venha na minha casa ou você quer chegar e falar o que tu perguntou? A gente já foi na Bélgica com uma imprensa, pegando o ônibus lá do pessoal que é um lugar específico, pegando o transfer, pegando o trem, ficando no hotel, ficando em Antuérpia, pegando o trem e a gente foi de Dreamville. Não tem nada que bata Dreamville. E aqui no Brasil, ano passado a gente não foi, a gente foi de hotel, a gente viu todo mundo se divertindo um dia mais no Dreamville. Ainda mais porque é com a sua unidade. É que eu acho que assim, é muito cômodo você dormir no hotel, é muito cômodo você dormir no hotel, mas o deslocamento, o fato de sair do festival, pegar o ônibus, ir para o hotel, versus acordar no Dreamville com a galera já, com a cervejinha na mão, jogando qualquer coisa, um earpond, uma bolinha, fazendo a... você ainda tem novidades nesse sentido, Aguardem, eu não vou dar esporte, eu não vou dar uma na outra, eu tô meio... mas vai ter novidades aí de atividades no Dreamville, vai ser bem legal. o Brasil tem muita sua possibilidade, a gente gosta muito de esporte no geral, lá fora tem a academia lá, que a gente ainda não tem aqui, ou aquele Mills Les Mills, lá também tem toda a parte de aulas, de morrem, coisas, lá fora, enfim, também dá para fazer alguma coisa aqui. Mas é que, cara, eu não sou da velha de acampar, e não, não, eu, né, 40 anos atrás, a gente já estava vindo em festival, eu tô velha, eu gosto de hotel, de cama, de banho, mas to moreland, para mim, não vai, é acampar, não dá para explicar. Quem pode, do meu jeito, quem pode ficar no camarote aí, se joga, meu, você poder ir com a sua barraca montada, exigente, ter um banheiro mais separado e tal, tudo que você puder buscar nessa linha, vai valer a pena. Vale a pena. Mas também, tá tudo certo, se vocês, porra, são três dias do ano que você vai ali, talvez não tomar banho, você tem que ter mais outros para tomar banho. A galera que vai de MG, a galera que faz as tendas de galera, né? Você faz a, são as vilas da galera, todo mundo acamparão, você acorda no outro dia, você acorda todos os seus vizinhos, e aí as fofocas, tá todo mundo ali para contar as fofocas do que aconteceu no dia, ou você estava assistindo as fofocas acontecerem ali, nas barracas. A resenha é a melhor parte, tá maluco, você contar as merda que você fez, o que o outro caiu na lama, no outro dia que choveu, pô, isso é bom demais, não tem jeito. Se permita, se livra um pouco dessas coisas que a gente tem durante o resto do ano. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, ano passado tinha dois palquinhos no DreamV, vocês não estavam lá, mas imagina que vocês saibam, tem igual o Breakfest Club lá da Bélgica, tem outro lugarzinho ali, esse aí eu não sei se anunciaram ainda, então pode vir com as nomes de galera. Então, o DreamV vale muito a pena, quem não foi, é o que as meninas falaram, por mais que você não acamp, vai para experimentar, vê se é sua vibe, mas a galera do Caio no Mundão aí, é Team DreamV 100%, e as meninas também. eu sou 100%, eu sou 100%, eu sou 100%. tchau, tchau, tchau. Obrigado.